E aí galera, beleza? Estamos aqui no posto, estamos abastecendo. Vocês lembram daquele e-mail que eu mostrei lá do cara da Iveco que ele mandou pra mim? É quente mesmo. Adivinha o que o cara quer? Ele perguntou se eu era empregado, se eu era autônomo. Porque toda a equipe lá da Iveco disse que assiste meus vídeos lá onde ele trabalha. Daí ele disse que quer oferecer um highway pra mim testar ele, andar aí durante um mês e fazer uma avaliação do caminhão pra empresa. E eu perguntei se eu era autônomo, eu falei não, que eu era empregado, né? Aí ele falou que vai ligar lá na empresa e vai ver se a Adorno quer pegar esse highway por conta deles, né? Todas as despesas do caminhão. Pra mim fazer uma avaliação do caminhão. Dar a opinião e fazer uma avaliação de todo o sistema do caminhão. Ficar um mês andando com o caminhão. O que vocês acham? Não sei, não entrou mais assim muito em detalhe também, né? Aí ele falou que ia ver lá com a firma. Agora eu tenho que levar um também, né? Porque senão provavelmente vai me dar um agrado também, né? Porque senão eu não vou fazer o teste graça aí, né? Acabar o scan e perder o meu scan aí e depois ter que ir. Vamos ver o que a empresa vê lá. Se for pra entrar uns trocos, né? Que seja bem-vinda, né? Tá explicado então. Valeu, galera? Eu falei com ele agora pro telefone. Realmente é quente o negócio lá. Vamos ver o que que vem pela frente aí. Tomara que seja coisa boa, né? Tchau, tchau.